Cajuína Carioca, oferecimento Governo do Estado, Piauí Terra Querida e Heron, Veste o Homem Atual. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa é minha frase na entrada dessa sala. Ricardo Portela, já participou do nosso Cajuína Carioca, baita administrador nosso, nosso diretor de jornalismo, o Douglas Cordeiro, que já tá me devendo, ó, Cajuína Carioca faz tempo, e o nosso Tony Trindade, tão falado, em vantagem ali, todo mundo, rapaz, pose, né? Um ambiente muito abistoso que a gente vem vivendo, né, Tony, aqui na TV, vem lá do estúdio agora, a gente passou agora aqui pela redação conversando com as meninas, e a gente, conversei com o Vinicius, vou fazer uma pergunta pros três, por que pros três? Porque, cada um na sua área, é, vocês são os pilares da televisão hoje. Qual é o segredo dessa, desse ambiente do que a gente vem construindo? Bom, vamos começar pelo Tony, que é o nosso diretor executivo. Eu só, vou deixar eu falar do meu espadinho Douglas e do meu Ricardo falar. Eu acho que existem palavras chaves pra isso. Que muita paixão. Você tem que constar no que faz. Você tem que acordar pela manhã e ter prazer em dizer, eu estou indo para o meu trabalho. E o trabalho não ser um fardo, não ser uma coisa que vá te incomodar. Eu tenho alegria e prazer. Antes mesmo da gente chegar aqui, a gente tá trabalhando, porque hoje temos recursos tecnológicos. O WhatsApp tá aí pra isso, né? Então, nós temos cinco salas aqui na televisão. No WhatsApp, né? Cinco salas virtuais. A sala geral e as salas específicas. Então, a gente fala de todas elas simultâneamente. Pela manhã, muito cedo, antes das sete horas da manhã. Aliás, não para. Não para. E vai até meia noite. Então, se a gente somar isso aí, dá 20 horas por dia. Porque a gente dorme lá às cinco, seis horas. Então, paixão. Tem que gostar. Tem que se apaixonar. E a outra coisa é um plano estratégico. Saber aonde quer chegar. Nós sabemos aonde a gente quer chegar. A gente tem a consciência de que não é só tecnologia que tem. Não é só investimento em estrutura física que tem. É preciso ter gente. Gente querendo fazer e gostando do que tá fazendo. É o que você vê aqui. Não é segredo pra ninguém. Se você anda no todo, não é demérito a nenhum outro local. Sim. Aqui dentro, quem anda, entra e sai, encontra essa energia. O Ricardo, eu me lembro uma vez que a gente tava indo pra casa do Tony, Monsenhor Gil. Você lembra disso? A gente chegou aqui na TV e tavam colocando esse plotter aqui. Aí a gente chegou, não, a coluna. Daqui um pouco o Ricardo já veio assim. Bora, bora, bora que hoje é domingo. A gente não pode ficar aqui. É, e eu costumo dizer, se você tem alguma coisa programada. Antes eu vou passar na TV, se você programou por oito horas, esqueça. Você não consegue sair daqui. Quando você chega, você se envolve com uma coisa, com outra, com outra e não consegue sair. Aquele dia era domingo. Se eu não tivesse puxado todo mundo pelo braço, a gente não ia mais levar uma cirurgia pra casa do Tony. Não, não. A gente não ia mesmo. A verdade era porque a gente ficou parado aqui. Porque a gente já pega o defeitinho ali, aí o cara já quer entrar. Já quer. E aí ajeitar. É essa paixão que o Tony tava falando. Sem dúvida. O material humano é essencial. E Douglas, você que é um cara que a gente acompanha aí duas horas e meia. Meia. Todos os dias. A gente passou todo esse período nos preparativos dos novos cenários. E aí não tinha hora pra sair de verdade, porque a gente sai mais ou menos oito, oito e meia. Da noite. Chega cedo e saiu oito e meia. Mas nesses dias que antecederam a estreia, não tinha hora pra sair. Tivemos a estreia. E hoje, a estreia do Fala Piauí. Hoje, nós estamos na terça-feira. A estreia do Fala Piauí. O Tony na sala. WhatsApp. Eu. Ricardo. Estava todo mundo conversando, avaliando o programa no ar. E aí eu tinha uma previsão. Como eu tive um problema de saúde recentemente e não tinha dormido direito. Eu disse, não, eu vou dormir até um pouco mais tarde. Pra depois ir pra TV. Quando assistir o programa, esquece o sono. Eu tava pra TV. E eu acabei de sair de uma reunião com a equipe do Fala Piauí. E já veio o estado de Alegre. Tava com o Tony aqui e o Ricardo resolvendo questões dos outros programas. Então assim, Bruno, não há essa história de eu vou cumprir um horário. É isso que eu ia te falar. Quantas horas você acha? Se você calcular... Só uma pergunta importante pra vocês três. E é só fazer uma pausa. Nós estamos às 11h20 da manhã, tá? Daqui a 40 minutos. Daqui a 40 minutos ele tá no ar. Ele tá no ar. Daqui a 40 minutos ele tá no ar. É, é. Algo assim. E às vezes 10 minutos antes a gente tá tratando de outros assuntos variados, né Ricardo? E eu digo, todo Brasil é o programa. Aí eu digo, já, já, já. Daqui a 5 minutos ele tá com terno e tudo. E já tá trabalhando. Não, às vezes a gente tá conversando aí, tá conversando enquanto olha o programa. Aí... Levanta aí. E o que o Tony falou é interessante. Tipo... Ah, chega 9 da manhã na TV, às vezes 8 e meia. Mas tenha certeza absoluta de você que tá em casa. Isso aqui, ó. A gente começa a trabalhar 7 horas da manhã, 7 e 20 da manhã. Todo dia. Ligações, WhatsApp, mensagens... Ricardo, me responde uma coisa, cara. Aqui é uma dúvida. Porque assim, aqui a gente trabalha com coisas que é meio... Ah... A gente é da geração do videogame, né? Eu e o Ricardo, a gente é ali... Ricardo é 79, né? Eu tô de 80. Não, Ricardo... Não, Ricardo... É, a gente fica por aqui e tal, velho. Não é isso. Que a gente é da geração do videogame. E isso aqui que eles fazem, né? Que é puro videogame. O teu lado já é um lado administrativo. Eu vejo, às vezes, você ali com números e... Cara, qual o prazer nisso? Eu não consigo enxergar a pessoa das artes, né? Qual o prazer disso dentro da televisão que é entretenimento? Deixa eu só ver um palestra aqui do Ricardo. O Ricardo é um diretor administrativo, financeiro, totalmente diferente de todos os que eu já conheci. Porque o Ricardo, ele desenvolve as atividades normais do Ricardo. Mas o Ricardo participa das decisões do jornalismo. Participa de tudo que a gente faz aqui, dos cenários. Uma administração opinativa também. Não, o Ricardo, ele vai muito mais além do que isso. Eu não olho pro Ricardo, não enxergo o Ricardo com aquele cara simplesmente com o Marcos. Dos números, né? Ele é disso, mas é também da TV inteira. E opiniões realmente abalizadas, são opiniões importantes que a gente leva sempre em consideração. Então acaba que você sai dos números, depois uma dessas vai falar o quê, né? Além de palavras bonitas, carinhosas, né? Se orgulha com isso. Bom, o nosso trabalho, Gradinho, é um trabalho de bastidor, né? Assim, as pessoas não veem a gente no ar, mas a gente tá ali por trás. Os mínimos detalhes. É um cenário que não ficou legal aqui, que a gente tá correndo ali por trás, enquanto o Douglas tá ali, gesticulando na frente das câmeras. Então é um trabalho muito prazeroso. Acaba que tudo isso que a gente vem conversando até agora, todos os pontos que a gente vem falando, de horas e tudo mais, acho que nasce dessa palavra da paixão de estar aqui. Falar em paixão de estar aqui, se hoje o teu prazer tá todo voltado pra administração, né? Da televisão, do todo da televisão. Mas, sinceramente, não bate um colichão muitas vezes e fala assim, vou pro vídeo? De vez em quando, sim, né? Não vou mentir. De vez em quando você tem aquele impulso de dizer, opa, acho que... Mas aí, ao mesmo tempo, bate a responsabilidade com relação ao macro. Então, sim, ainda no meu sentimento, ir pro ar nesse momento é uma atitude egoísta. Entendi. Nesse momento. Ainda é. É pensar, ah, eu vou pro ar e vou esquecer o macro. Não que eu seja a solução de todos os problemas, porque eu tenho a colaboração, a contribuição diária de todos os meus colegas aqui. Dos cargos mais estratégicos, de todos os cargos que estão distribuídos aqui. Mas eu ainda sinto que eu posso ser mais útil fora do ar, pensando no todo, do que indo pra apresentar um programa que seja. Porque aquilo vai... O telespectador, talvez, não se der conta. Um problema de uma hora. Ele requer que você se dedique pelo menos três horas a ele. Na pior das hipóteses. Então, três horas, nesse contexto, pode ser determinante para a gente perder a linha que a gente tá seguindo. A gente tem um objetivo. A gente tem uma meta que está traçada e a gente faz chegá-la. Meu amigo, onze e trinta e cinco, vamos preparar pro balance oral, pra estreia do cenário novo. Pra você ver que não é brincadeira, o que a gente tá falando é verdade mesmo. O Tony fica com o Ricardo. Valeu, Cajuína Carioca. Um abraço. Obrigadão Douglas. Se liga nesse recado do Governo do Estado e a gente volta com mais Cajuína Carioca. Fique por dentro das transformações que estão acontecendo no novo Piauí. A Força Estadual da Saúde já está em ação. Em Floriano, foram feitas setenta cirurgias pediátricas. Um esforço que se traduz em sorrisos e na certeza de uma vida melhor. Já consultou e já marcou logo. É muito bom pra quem não tem questão de pagar. Tem que aproveitar. Em União, o Governo entregou o Rodoanel da cidade. Obra importante para o desenvolvimento. Novos tapetes de asfalto estão ligando Miguel Alves a Porto e Alto Longar a São João da Serra. Anote aí. Já estamos pertinho de completar três mil e quinhentos quilômetros de asfalto de primeira qualidade. São João da Serra também está ganhando uma praça novinha e mais casas para suas famílias. Bom demais. E assim, sempre acreditando que podemos mais, vamos em frente. Piauí, terra querida. Governo do Estado. Você é um cara de Teresina. Sim. Não tem talvez essas referências mais cruas. Você já tinha acesso a outras coisas. Sim. Mas o que você traz da tua juventude, da tua infância, que é diferente para dentro do trabalho, da tua origem? A de hoje aqui, eu sou um cara muito agraciado. Porque você vê o Tony falando, o Douglas falando. Eu venho aqui, eu aprendo mais do que eu trago. Ou seja, dessa conversa com o Tony e com o Douglas, que eram pessoas que eu já conhecia antes de trabalhar aqui. Assim, tinha aquelas pessoas assim, quando o Tony veio trabalhar aqui, o Tony Trindade. O Tony Trindade. Agora, aí eu conversava com um, com outro. Poxa, o Tony vem para brilhantar a todos aqui, para trazer essa luz que ele tem, esse dom que ele tem com as palavras. A gente, cada dia de trabalho com o Tony, com o Douglas, com você, é um dia de aprendizado aqui. E isso é maravilhoso. Eu sou, eu sou um cara de sorte. Falo sério mesmo. Porque, ao chegar, eu não conhecia o Ricardo também. Já sabia que o Ricardo estava aqui. Já sabia da competência, dedicação e amor dele pela TV. Por uma série de informações que eu recebi, entre elas a do próprio Claudio. Claudio falando, olha, o Ricardo é uma pessoa importante para a televisão. Ele tem que se dedicar. E quando eu cheguei aqui, em pouco tempo a gente já tinha esse alinhamento. Amizade mesmo. Quer dizer, a gente tem, a gente sabe a hora de falar sério. Dizer, olha, isso aqui é assim, a gente tem que resolver. Ah, o cara, o problema para tratar, vamos resolver. E aí a gente tem a hora também que a gente trata de amenidades, com uma leveza formidável que faz esse conjunto da obra. Isso é que faz a coisa funcionar. A gente separa muito bem isso. Não é porque eu não estou dizendo que o Toninho é isso. É aquilo que quando tem, quando é para cobrar, ele cobra mesmo. E é sério e é valendo mesmo. Mas a gente sabe muito bem separar o lado funcional, o lado pessoal. Eu acho que isso é um dos alicerces mesmo para a nossa relação continuar como está amistosa. Entende o limite no olho. Sim, exatamente. No tom de voz, no olho, no jeito, muito. E o respeito, respeito, tem que haver respeito. Não é respeito só porque é um colega, vamos dizer, do mesmo, quase mesmo nível eraco ou do mesmo nível eraco. É respeito porque é o seu colega, é um ser humano que está ali do lado e nós alimentamos isso. E tem as demandas dele também. E é interessante, tem demanda vindo de lá para cá. Sim. Do Ricardo chegar, do Douglas chegar, no meu caso específico, dizer, olha, Tony, é preciso fazer isso aqui. Isso aqui tem que ser resolvido. E eu, às vezes, o que eu peço é que me dá só um tempo que eu preciso resolver essa outra questão aqui. E a cobrança vem. Essa autocobrança, esse círculo de cobrança, que faz o ciclo virtuoso. É uma preocupação de todos nós. Porque nós temos a responsabilidade que nos foi repassada e nos é repassada diariamente de trazer esses resultados. No contrário, não adianta esse sorriso, não adianta essa coisa toda, porque isso aqui, repito, isso aqui é uma coisa séria. Não é uma brincadeira. Brincadeira é na hora que ela vai, se faz uma gaça aqui e tal, para também descontrair o telespectador. No geral, é coisa séria. Eu acho que o telespectador merece essa satisfação da TV e agradecer a vocês. Sei que eu tomei um tempo, num momento importantíssimo, que é o tempo pré-jornal. Mas acho que vai ser importante para mostrar, para quem está em casa, como a gente faz a TV e a TV e quanto é importante para a gente e como eles são importantes também. É o gradinho. É o gradinho. Eu vou ali finalizar o programa. Ricardo, obrigado, meu irmão. Mais uma vez. Obrigado por você pelo carinho. Você já é sócio, viu, cara? Obrigado. Valeu. Tony! Tu não? Eu consegui! Olha aí. Eu estou no ar. Estou no vídeo. Precisa mais. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Estou na minha admiração por você. Obrigado. Aprendo muito televisão aqui. Você que acha que televisão está lá embaixo no Rio de Janeiro e São Paulo, sabe de nada, meu amigo. Eu aprendi muito aqui, olha, desses caras. Me despedi de vocês. Agradecer por vocês pela sua audiência, o carinho que vocês têm pelo Caju na Carioca. E até semana que vem, aqui, nesse mesmo horário, na tela da TV Antena 10, mais um Cajuína Carioca. Valeu, galera! Cajuína Carioca, oferecimento, Governo do Estado, Piauí Terra Querida e Heron, veste o homem atual. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!